O episódio de hoje é insano, pessoal. Vários micro-infartos durante a gameplay. Ficam aí que vocês vão gostar. Assista até o final. E hoje o episódio promete. Cupom de desconto na Centauro que vocês querem? Só colocar lá eduletsplay que vocês ganham 10% de desconto. Em produtos entregues pela própria Centauro, tá? Vendidos e entregues pela Centauro. Salva esse cupom aí pra quando você for comprar alguma coisa, que estiver em promoção lá, colocar mais desconto ainda. Salva aí, beleza? E dá uma olhada no IFC Prime, conteúdo exclusivo pra você fazer modo carreira realista. Sliders, tudo que você precisa lá. Tem tudo mesmo, tá, pessoal? Dá uma conferida. Tem o link na descrição e no comentário fixado. Se ainda não for inscrito, clica pra se inscrever, deixa o seu like, deixa a sua avaliação. Me segue no Instagram que tá aparecendo aí. E também, um salve aos membros do canal. Bora de modo carreira, bora infartar algumas vezes. Mas passo bem. Sexta fase da FA Cup, também conhecida como quartas de final. West Ham e Luton Town já estão classificados. Falta ainda Notion Forest, Waxran, Leeds e Manchester City decidirem quem vai passar pra semifinal. E é o seguinte, pessoal. Notion Forest vem aí muito bem nos últimos jogos. Na FA Cup, ali, assim, com as últimas partidas. Eles têm uma derrota, não sei como eles não foram eliminados. Mas, enfim. 4-3-3 conservador. É um time bem legal. Joga no contra-ataque. Trust e Taylor, os destaques. E pra esse jogo, a gente vai com algumas pequenas mudanças. Justamente pra gente rodar o elenco e deixar os caras que estão mais cansados descansarem. Pra cima deles, ainda é um time bem forte pra cima do Notion Forest. Jogo muito importante, porque dá pra conquistar mais um título aqui na FA Cup. Dos times do Big Six, por enquanto, quem tá vivo ainda é o Manchester City. O Liverpool caiu pro Luton Town. Então, caras, eu acho que dá pra fazer um bom papel aqui contra o Notion Forest. Dá pra fazer um jogo interessante. E quem sabe, se nós fizermos o nosso melhor, sair com a nossa classificação. Eu acredito na força do time. Não, o time sem versante titular, mas é um time muito forte ainda. É um time misto. Nosso elenco vai ficando cada vez mais forte conforme o tempo vai passando. Vamos pra cima deles fazer uma boa partida. Koenig. Toca pro Watkins. Segura. Faz o pivô do Watkins. Boa jogada do Watkins, hein? Boa jogada. Tenta o cruzamento. Vai biva! Instinto de artilheiro. Vai no carrinho. Zagueiro do Notion Forest. Acho que é o lateral, no caso, falha. Cruzamento. Vamos ver ali. É, não deu pra ver exatamente como foi o lance, mas o Bivo antecipa. A bola foi meio maluca ali. Antecipa os laterais ali, hein, Henrique. 1 a 0. Gol de centroavante, hein? Boa time. Tamo na frente. Christian Senna domina na entrada da área. Hum, foi um pouquinho mais atrás, mas o Bivan tá assucarado hoje. Murick manda pra escanteio. O chute não foi tão bom, mas o goleiro fez o suficiente ali pra garantir pelo menos o escanteio. Vem, cruzamento pro Salizu na travessão. Pau Torres! Dá um voleio ali, passa perto. Quase gol do X-Ram. Vem, Henrique. Vem, velocidade. Chega junto. Toca pra trás. Só fechar, pessoal. Domingues. Faz o pivô ali. Fez o jogo de corpo. Toca. Passou muito bem. Taylor. Só fica na frente. Achou muito bem o passe. Jay fez uma defesa importantíssima. Quase gol de empate do Nottingham Forest. Vai vir cruzamento. Vem, sabe. Cruzou. Sabe muito. Cruzou, chutou. Salizu. Opa. Ah, droga. Ele saiu da bola. Ah, deu impedimento. Por isso que ele parou o lance. Christian Senna toca pro Bivan. Tem liberdade, Bivan. Tem liberdade de fazer. O segundo gol perdeu o ângulo. Tá lá. Bateu na trava. Bateu de novo. Vai entrar. Não entra duas vezes. Ele acerta a trave, cara. Eu tirei muito o ângulo do lance. E quem não faz toma vem já. Loh. Tentou pegar ali. Ferrou. Complicou. Finalizou. CJ. Manda pra escanteio. O jogo fica movimentado. Eu acho que no replay ia mostrar o lance do Bivan. Mas tudo bem. A bola não entrou. A gente deu pra ver que não entrou realmente. Vamos lá. Barrett afasta. Só que o rebote é deles. Com Domingues. Calma. Toca na entrada da área. Yates. Grande. Yates. Do modo carreira com o Notion Forrest. Toca ali. Taylor chega junto. Pau Torres. CJ. Evita a saída de bola. Boa time. Quem sabe agora responder. O Notion Forrest dá uma crescidinha depois do gol perdido da nossa equipe. Boa. Boa dançada do Watkins. Vamos ter que mexer no Watkins, cara. Colocar o Cuba ali pra jogar. Ou o Pérez. Cruzamento. Salizu. CJ. Boa. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu ruim, mas deu bom. Vem Novak puxando contra-ataque. Vai ter que esperar a passagem do nosso time. Deixou o cara falando sozinho. Agora mete lançamento pro Watkins. Domingues. Tem espaço. Vai fechando. Deixa ele dançar. Boa, Coné. Atrapalhou. Ótimo. Fábio Jaló. Vamos segurando. Tem perigo. Chutou da Alice. CJ. Boa, boa. Corre. Pau Torres. Pega esse escanteio. Escanteio não. Pega esse rebote. Boa, Pau Torres. Boa, time. E acabou o jogo. O jogo ficou bem amarrado no finzinho. 1 a 0. Axiom classificados para a grande semifinal. Na semifinal, se eu não me engano, é jogo de ida e volta. Ok, cara. Foi um jogo que ficou bem equilibrado depois. Mas a classificação veio 1 a 0. Tá ótimo, cara. Tamo na próxima fase. Que não vem o City. Não vem o City. Tá ótimo. Ó, tá aí os classificados, tá? West Ham, Luton Town, Axel e Manchester City. Vamos ver. O City é o favorito a ganhar. Pessoal, um jogador da base pediu para subir. O Theodore Ashton. Ok, posso subir. Pena que a janela de transferências ainda não está aberta. Mas a gente vai promover ele e esperar ela abrir. Tem já aí tentando emprestar, ok? Theodore é um bom goleiro, cara. É um goleiro bem equilibrado. Mas, obviamente, ele ainda não tem espaço no nosso time. Vamos tentar colocar ele na lista de empréstimo por enquanto, ok? E na FA Cup nós enfrentaremos o West Ham mais uma vez. O Exxon contra o West Ham, Luton Town e Manchester City. Vale vaga na final. Mas, por agora, nós temos Premier League. Estamos com 53 pontos, podendo chegar a 56. E abrir ali pelo menos 5 em relação ao Arsenal, que é o quarto colocado. Próximo jogo é o Overhampton, que é bem carrasco. Não está tão bem no campeonato, mas está bem longe da zona de relaxamento. Vamos jogar. Vamos ver como o time se sai. Eles são carrasco, pessoal. E tem um time bem legal ali, o Dela Vega, o Garnatio, Jong, na lei do ex. Enfim, visão tática, jogam pelas pontas. O Zaire Meri é o destaque. Só que eles não vêm tão bem nos últimos jogos. Apenas uma vitória nos últimos 5. Uma coisa que eu preciso fazer é mudar as instruções lá, pessoal. Estão perdendo o ritmo. Eu preciso já arrumar ali, porque justamente a matura de jogos passou. Então, se eu não esquecer, provavelmente eu vou esquecer, eu tenho que ajeitar aqui as instruções de treino dos meus jogadores, ok? O Atkins está podre, provavelmente porque jogou pela seleção. Teve data-fivo. O Vivan também jogou um pouquinho, mas dá para jogar sim. O Struck vem para a zaga, porque o Salizu está bem cansadão. Vamos jogar. É, na verdade, até que a instrução estava boa. É que eu acho que ficou muito tempo para o causa da data FIFA. Eles não foram convocados para as suas seleções. Por isso que eles perderam um pouquinho de ritmo. Tranquilo. Então, já está tudo certo aqui. Os jogadores reservam focando um pouquinho mais. O Atkins, como estava um pouco mais cansado, eu coloquei ele aqui para recuperar um pouco de energia. Tranquilo. Só não sei se a escalação mudou, né? Porque acontece quando a gente vai começar a partida e volta no menu lá para ver alguma coisa. Mudar a escalação do time adversário. Mas, enfim. Vamos jogar mesmo assim. É mais ou menos aquele time que deve vir a campo, tá? O Della Vega e o Garnatio eu acho que estão jogando sim. Enfim. O Yon também, porque eu já vi ele passando por ali. Boa, Paulo Torres. Deixa o argentino falando para trás. Vamos para cima deles. Vamos buscar fazer uma baita partida. E sempre lembrando, né? O Overhampton costuma ser meio carrasco. Mas eu confio na qualidade do meu time. Eu acho que vai dar para batalhar até o último momento para conseguir a vitória. Fecha o chute. Gol do Overhampton. Muito rápido, cara. Os caras vieram muito rápido para o ataque. Eu não entendi o que aconteceu. Só sei que eles foram envolvendo a minha marcação. Fui desesperado para fechar. Detocou ali, Livrinho. Faz o gol. 1x0. O argentino correu. Koenig na marcação. Segura Koenig. Toca para trás. Castanhe. Marcação é boa do nosso time. Boa, Pérez. Ai, que azar que ele não pegou essa bola. Toca ali. Cobertura perfeita do Koenig. Manda para frente. Gerrard ganha. Boa, 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 boa. Agora sobe para o ataque, Bradley. É tu, Bradley. É você que vai ter que puxar esse contra-ataque. Chambers. Calma, deu certo, Bradley. Na força do ódio, Bradley. Na força do ódio. Caramba, o Chambers foi mais odioso do que o Bradley. Vem contra-ataque do time do Overhampton. Vem velocidade, vem perigo. Toca. Segura. Garnatio. Pavlidis. Fecha aqui a finalização. Boa, Musa. Boa, boa. Tranquilo. Vamos de Bivam para o ataque. Gerrard nas costas. Boa, laça para o Gerrard. Está sem ângulo, mas eu vou chutar mesmo assim. Vai que ele acerta o meio do gol. O Gurkhan. Eu tentei buscar a gaveta lá do outro lado, mas não foi possível. Defende bem o goleiro deles. O chute foi em cima, mas estava bem posicionado. Ele podia ter caído para trás e tomado o gol. Mas não foi o que aconteceu. Enfim, o lance se repete. A gente vem mais uma vez para cima. Ah, eu cruzei, mas ele estava totalmente impedido. Eu já tinha que ter desistido. Tentei puxar no fake shot ainda para cancelar o ataque, mas não foi o suficiente. Mas o time tem mais uma chance. Com o Pérez. Vai chamar no drible, Pérez. Isso, Pérez. Chamou no drible. Tem vários jogadores na área. Cruzamentaço para o Coné. O Gurkhan. Defesaça do goleiro do Overhampton. Vem cruzamento. Bola na área para o Paulo Torres. Vamos, Paulo Torres. Vence o goleiro dos caras. Um a um empato. O jogo, o Paulo Torres vem jogando muito bem. É uma pena que o jogo vai ser cruel com ele na próxima temporada, né, pessoal? Porque o jogador passou dos 32 anos. Simplesmente o jogador começa a perder muita qualidade. Infelizmente. Mesmo o cara jogando para caramba, né? Mas está lá. O Paulo Torres vai aproveitando seus últimos momentos em alto nível para ser decisivo nessa temporada. Garnaccio. Ele vai virar uma bicicleta aí, hein? Cuidado, hein, Garnaccio. Boa, Bradley. Boa, 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 time. Bivan já sai com velocidade. Quem sabe responder em velocidade o ataque deles. Vai acabar o primeiro tempo. Esse é o problema. Tranquilo. Um a um. Dá para buscar virado. Gerhardt, cubo. Velocidade do japonês. Velocidade com ele. Tem aqui na entrada da área. Colocou o Pérez. Ah, meu Deus. Quase que dá bom, cara. Bati mal com o Pérez. Tinha que ter chutado um pouco mais no canto. Quase. Vamos lá. O time está criando jogadas. Isso que vale. Nossa, que drible do Garnaccio. Ele só deu um joguinho ali, uma giradinha. Boa, strike. Nosso Van Dijk da Shopee. Falando em Van Dijk, eu acho que ele é o único Van Dijk que existe. Porque o Van Dijk já deve ter aposentado, né? Vamos lá, strike. Coloca para o Bivan. Vai em velocidade, Bivan. Põe na frente. Põe na frente, Bivan. Vamos tentar fazer alguma jogada aqui. É improvável. Ah, ele não vai conseguir segurar. Era improvável porque estava muito afastado. Mas está bom, cara. Está ótimo. Bradley. Olha o lançamento para o Bivan, hein? Vamos lá, Bivan. Vamos lá. Tem a chance de vir aqui pelo meio. Trouxe para o meio. Vai, Gerrard. E Meri foi melhor. Caraca, está acabando o tempo, velho. Eu não estou reparando, mas está passando rápido o tempo. Vem, Garnaccio. Vem, resposta do Overhampton. Se fizer agora, pode ser o gol da vitória. Calma. Ah, ele driblou muito fácil. Stroke. CJ, não. Riz. Riz. Defende. Ele e CJ são monstrão. Boa defesa do Riz. Garante, por enquanto, o nosso time dentro da partida com chance de virar o jogo. Calma. Boa, Bradley. Sem falta. É escanteio. Dá um passinho para frente, Riz. Se o cruzamento vier direto, você sai e pega. Mas não foi o suficiente para você poder sair. Kundle. Segura a Kundle. Na entrada da área. Finalizou. Riz manda para escanteio. Pressão do Overhampton nesses minutos finais. O time vai tentar se segurar e tentar contra-atacar, obviamente. Só que a gente não fez substituições aí. Nouto, Garnaccio. Calma. Nouto. Longwick. Grande lendário Longwick sem rosto. Segura. Boa. Stroke. Manda essa bola para frente. Boa, Pérez. Sai jogando em velocidade. Consegue segurar. Não consegue, não. Terrô. Garnaccio. Dá um jogo de corpo. Chega junto. Riz. Monstruoso. Monstruoso demais, Riz. Vai garantindo um empate, pelo menos. O time não consegue sair no contra-ataque. Não consegue dominar uma bola. O time está cansado. Talvez sentindo a maratona de jogos. Vem o time do Overhampton. Toca. Garnaccio. Segura. Passou muito bem. Para a Vlids. Fecha. Boa para o Torres. Continua fechando. Mais uma boa defesa. Vai garantindo o resultado. O nosso time pode ter a última chance. Mas ele não vai conseguir contra-atacar, será? Vem Bivan. Vai jogo. Ajuda a gente. No colinho da EA. No colo da EA, Bivan. Vamos para cima, Bivan. Vamos para cima. Não vai ser o suficiente. Tá bom. Tá bom. Garantiu o empate. A gente quase toma o desempate no finzinho. O Riz fez defesas excelentes. Overhampton é carrasco. Então esse 1 ponto vai ser valorizado. Valeu, time. Não foi o melhor resultado de todos, mas podia ter sido pior. Nós seguimos na quarta colocação agora com 3 pontos de vantagem. É uma vantagem ok. Não é a melhor vantagem de todas. Manchester City, novo líder com 62 pontos. O Newcastle conseguiu perder a liderança. Próximo jogo é o Chelsea. A gente tem um jogo a menos em relação a eles. A gente pode empatar na pontuação com o Chelsea. A gente foi carrasco deles na última partida, porque a gente ganhou eles na Carabao Cup. Bora jogar contra o Chelsea. E o time deles vem relativamente cansado com algumas peças, mas é um time muito bom. O Lee não vem de titular, vem o Angelinho, jogam pelas pontas. O Enzo ao destaque, terceiro colocado. E eles não vêm bem nos últimos jogos, apenas uma vitória. Nosso time também vem relativamente cansado, então a gente faz algumas mudanças. Ainda é um time bem forte para cima do Chelsea no Stamford Bridge. e o Tmmany. Muito legal sobre o Tmmany. Muito legal sobre o Tmmany. Mas o Chelsea vem em busca de vingança, vem em busca de recuperar pontos no campeonato que acabou tropeçando, né? Podia disputar o título, ainda pode, ainda é possível. E a nossa equipe vai tentar se consolidar no G4 da Premier League. É uma tarefa, uma batalha bem difícil, mas se o Chelsea for o nosso amigo e colaborar com a gente, a gente vai ter uma chance de ter um pouco mais de facilidade. Vai Cristian! Sem Ronaldo! Cristian sem Nenis! O Chelsea vacila, a gente conhece bem esse time. O time do Pão Quentinha, gente. Se o Overhafter é carrasco da gente, na série nós somos carrascos do Chelsea. 1x0! Primeiro lance de perigo, o time já tá na frente. Boa, boa! Vamos pra cima. Mudrik na ponta ucraniano. O camisa 10, Mudrik toca pra trás. Uma das contratações mais caras da história do Chelsea, né? O Mudrik, se eu não me engano. Hum, ele conseguiu recuperar bem ali. Vem marcação, Mudrik. Calma, meu Deus, Mudrik. Tem drible, hein, mano? É que eu tenho medo de fazer pênalti e ter o cara expulso, que é sempre tenso, né, cara? Então, a gente vai com mais cautela. Em Cucu. Caraca, o time deles é muito bom, né, manos? É muito bom. Não é à toa que estão na terceira colocação da Premier League. O cara deixou passar ali pra Cristian. Em Cucu. Driblou. Mudrik. Só segura. Boa, sem falta. Sai jogando. Vamos lá, Garcia. Mudrik. Vem perigo, cruzou. Coné tirou e partiu. Respondeu o Chelsea. Vamos lá, Novak. Chama no drible. Abre o jogo pro Edozi. Vem velocidade do Edozi na ponta. Vamos, Edozi. Sai daqui, Collins. Sai. Boa, Edozi. Boa jogada. Dá pra arriscar o chute, Edozi. Lopes manda pra escanteio. Edozi é o artilheiro dos gols difíceis, né, cara? Porque gol fácil ele costuma perder. Mas gol difícil ele costuma fazer. Gabriel Magalhães, acho que é. Eu sei. O zagueirão Gabriel ali tira muito bem. Vamos lá, vamos lá. Pressiona. Ih, o Salizu tá aqui no ataque. Volta pra defesa, Salizu. James. O lateral direito do Chelsea é muito bom. Mas eu sou mais você, Barrett. Eu sou mais você, Barrett. Corre, Barrett. Ele tem velocidade. Ele não tem drible, não tem chute, não tem tanto passe. Ele é quase um zagueiro. Mais velocidade o Barrett tem. Vamos tentar driblar. Conseguiu. Aos trancos e barrancos. Toca pra trás. Pro Novak. Vai finalizar, Gabriel. Tira. Vem, Cucu. Corre atrás dele. Salizu. Boa, Salizu. Bola pro Mato que o jogo é de campeonato. Christensen. Foi muito bem. Coloca pro Garcia. Vai, Angelinho. Sai daqui que aqui é Garcia. É uruguaio. Vai. Garcia vai fazer. Adiantou demais, cara. Adiantou demais. Deveria tentar dar com a Voza. Valeu, valeu, time. Vamos lá. Boa, Garcia. Que recuperação. Eu acho que tá impedido, hein? Eu acho que tá impedido. Eu acho que tá impedido. Mas vamos fazer. Ah, ele desacelerou. Não tá impedido. Cristensen Ronaldo 2x0. Será que? Acho que talvez só o braço tava impedido. Aí o braço não conta. É, eu falei. Não, vamos fazer. Porque se o juiz parar o jogo, beleza. Mas a gente fez o gol 2x0. Cristensen Ronaldo. Fiquei na dúvida do impedimento. O juizão deixou seguir. Não tem VAR, não tem nada. Valeu, boa. Vamos ver aqui o momento do passe. Ainda não, 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 não. Aqui, talvez. Aqui, aqui, aqui. Ainda não. Ainda não relou a bola. Vamos ir devagarzinho pra gente descobrir quando ele costa o pé na bola. Acho que aqui, né? É, bem duvidoso esse lance, né, cara? Bem duvidoso. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu mudar a câmera. Cadê uma câmera livre? Não tem câmera livre, mas não? Aqui, pessoal. Essa câmera dá pra ver certinho. Um joelhinho, tá vendo? O pezinho, o calcanhar do nosso glorioso zagueirão lá do Chelsea. Dá pra ver certinho por essa câmera. Então, não tá impedido mesmo. Mas isso eu coloquei no tempo certo, né? Ali é bem difícil de colocar na hora que o cara encosta na bola. Mas tinha ali um pezinho, um calcanharzinho. Eu não sei se exatamente tava... Mas eu acho que o jogo não tem como errar impedimento, né? O jogo não tem essa cara dura, acredito eu. Mas então não tava impedido mesmo. Mas tranquilo. Mas foi bem no limite que essa bola valeu o lance. Vem velocidade, vem pautorres, marcação. Segura, segura. Deixa eu fechar aqui, ó. Deixa ele fechar. Aí, chutou especial. Droga, mano. Aí me quebrou. Fiquei marcando o passe ali. O cara mete o chute especial. 2x1. Fiquei marcando ali, ó. Com o Salisola. Ele vai chutar ali. Só que aí ele deu um passe pro Pautorres. Aí na hora que eu fui chegar, já tinha ido muito rápido. Esse cara chuta bem, hein, mano? Viu os stats dele ali? Bate bem demais no cantinho, na trave entra. Vem jogada de perigo do Chelsea. Mudrick. 2x1. O jogo é equilibradíssimo. Um cruzamento. Suiz! Que defesa linda. Calma, toca pra trás. Vamos lá, time. James, o Chelsea vem pra cima. Possivelmente vai dar chance de contra-ataque, né, cara? Só que a gente vai ter que esperar um pouco aqui pra sair nessa velocidade. Domina Bradley. Passa a Takefusa. Entrou no lugar do... Acho que aqui é o Watkins, né? Na direita, né? Enfim. Ou do Garcia. Não importa. O que importa é que Kubo e Pérez estão jogando. O Bivon tá descansando realmente porque ele tá bem cansadão. Vamos lá, Bradley. Tenta colocar lá pro Pérez. Coloca pro Pérez. James, afasta. Cristiane corre atrás do nosso jogador. Aliás, a gente corre atrás do jogador dele. Ô, Zaga. Fica olhando, não. Sorte que o cara no Mudrick não dominou, cara. Senão ia dar ruim. Ó, o Cristiancen. Putz, eu quase lancei pro Cristiancen. Mas aí eu vi que ele ficou impedido. Mas aí o Kubo, relativamente cansado. Angelinho. Hum, eu vou tentar inverter o jogo. Inverte o jogo pro Pérez. Vai, Pérez. Põe o pé na bola. Lopes tira. Pérez, toca. Cristiancen. Passa o Pérez. Últimos lances. Tem que valorizar, cara. Tem que valorizar esse ataque. E sem pressa. Ó, se deixar o Pérez, ele vem pra jogar individual e vai arriscar o chute. Hum, que chute lindo do Pérez. Vem Sterling. Envolvou Sterling no jogo. Vem cruzamento pro Pautões. Artilheiro demais. Deu rebote. Cabeceia. Goleiro defende. Volta todo mundo pra marcar. Faltam cinco minutos pra três pontos importantíssimos na Premier League. Vem lançamento. É sua. Boa, time. Boa, boa. Vai, posso subir o Konick? É, só que eu não vou subir tanto com ele, porque eu preciso que ele fique preparado caso a gente perca a posse de bola. Vamos lá, time. Pautorres. Toca essa bola pro Bradley. Valorizando cada instante, cada momento. Takefusa. Segura. E, ai, meu Deus! Eu não tinha visto a contusão do Konick lá em cima. Eu tava concentrado em perder tempo aqui, né? E ficar enrolando contusão no joelho do Konick. Hum, temos um problema. E ele está no Chelsea. A resolução. Porque o Lee provavelmente voltará. Ah, cara. A mesma contusão que o Lee teve. A mesma contusão. Porque a gente não tem nenhum canhoto agora no momento, né? É, teria o Gerrard. Eu vou colocar o Musa. O Musa vai ser o nosso coringa aqui no momento. Deixa eu colocar o Musa pra direita e o Bradley na esquerda. É, acho que pelo menos é. Vai fazer assim. Deixa o Musa aqui na direita. Aliás, nada a ver. Nada a ver. Quem vem pra esquerda é o Barrett, mano. O Barrett joga de lateral esquerdo tranquilamente. E o Musa vem pro meio. Caraca, velho. E eu vou colocar aqui, ó. O Bivan descansa. Um pouco mais descansado. O Bubo vem pra esquerda e o Pérez arma. É isso, cara. Nossa, caramba, velho. Ele tocou pra trás. E quem veio na maldade? Foi o James? Mano, ele se machucou sozinho, cara. Ele se machucou sozinho. Nossa! Nossa! O que que tá acontecendo, velho? Dá pra gente ver no replay o que aconteceu aqui? Será que a gente consegue ver? O que que aconteceu? Os caras vão se trombar ali, ó. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Agora a chegada vai dar pra ver. Vamos ver os caras se trombando aqui? Ou não? Eu tô voltando no tempo, né? Pera aí, vamos ver. Ah, não dá pra ver, ó. Vai cortar aqui. Eles estão normal. Aí na hora que vem aqui, eles estão capotando. Doideira esse jogo, mano. O Koenig se machuca sozinho. Ai, droga. Eu apertei duas vezes o botão. Não era pra ter feito isso. Bivan. Tranquilo. O nosso time não vai subir. A gente vai valorizar essa posse de bola. Vitória do Ekstram. 2x1. Koenig se machuca sozinho. Provavelmente ele chutou o próprio joelho. Lee, será que ele está pronto pra voltar no momento? Caramba, velho. O Koenig tá vindo tão bem, mano. Pena que ele se machucou. Ó, pessoal. Chegou o empréstimo aqui do nosso goleirão. Muito bom. E uma do Raman que... Ah, que ele tá negociando pré-contrato com alguns times. De boa. E tem mais uma. Tem duas, na verdade, pelo Washington de empréstimo. Hum, eu coloquei de um ano só. Queria de dois. E a contusão do Koenig foi séria, mas três meses, basicamente. Eu acho que ele perde toda a temporada agora, né? Aqui, ó. Tamo aqui em abril, ó. Dia 2 vai dar um mês. É, ele perdeu toda a temporada. Ele só volta na próxima, pessoal. Perdemos o Koenig. Então a solução é Lee. Vem de volta. Caraca, que ironia esse time, cara. O Lee era o titular. Aí ele se machuca e o Koenig é chamado de volta. O Koenig se torna titular absoluto, se machuca e o Lee é chamado de volta. Que loucura. Vamos dar uma olhada no plano de desenvolvimento dele? Tá bem rápido. O problema do Lee é que ele não é tão defensivo, né? Querendo ou não, ele tem bons stats, só que ele não é tão alto. Mas a gente já tá acostumado a jogar com ele. Colocar o treino aqui de lateral. A defesa dele já é boa. Deixa eu melhorar um pouquinho mais o passe. Velocidade é boa e tal. Seja bem-vindo, Lee. De volta ao time do Axel. E tem novo líder na Premier League. O Newcastle volta à liderança. E o Axel é o novo terceiro colocado. A gente tá seis pontos atrás dos líderes. É muito improvável de chegar. Mas vamos pensar em o quê? Distanciar do Arsenal o máximo que der. A gente tem seis pontos no momento, tá? Que temporada ruim de Manchester United, de Tottenham, Liverpool, hein? Bem abaixo dessas equipes. E rebaixados já estão aí os três faz muito tempo. E olha o próximo jogo, hein? Que confronto épico. Confronto direto contra o Arsenal. Que vem muito bem. Cinco jogos, quatro vitórias e apenas uma derrota. Tem um time bem legal. Tem Cortez na lei do ex. Tem Lacroix na lei do ex. Joga na pressão. Lacroix, Odegaard e os destaques. Um time muito forte. Nosso time vem com algumas pequenas mudanças por causa do cansaço. O Lee reestreia com a camisa do time do Exxon. Pra cima do Arsenal na nossa casa. E vamos lá, pessoal. Parece o uniforme do Forst Green, né? Todo verdão ali do Arsenal. Bem diferente, bem exótico. Pode ser bonito pra uns, feio pra outros. Mas pelo menos tá bem diferente do nosso uniforme vermelho. Dá pra gente jogar com tranquilidade. Ih, meu Deus. A inversão de jogo já ficou. O Lee já ficou olhando... Ah, meu Deus. O Lee ficou olhando o lance em vez de vir... Não foi culpa do Lee, não. A inversão de jogo foi ruim. Ela foi num ponto muito, muito péssimo. Gol do Saka. 1x0 o Arsenal querendo sonhar com o G4. Caraca, velho. Não, não, não. Foi culpa da inversão de jogo. Levou a inversão de jogo. Tranquilo. Sai jogando. Aí comete uma lambança dessa. Mas tudo bem. Nós vamos pra cima do Arsenal. Vem Takefusa. Hakimi. Caraca, o time do Arsenal é muito forte, né, cara? Gerhardt recebe a bola. Lacroix. Domina. Segura Bivan. Chama na velocidade. E os dois jogadores se trombaram. Vai fazer o gol, Bivan. Bate em cima do Cortez. Ele conhece bem o Bivan, hein, Cortez? Logo, logo você deve voltar pra nossa equipe também. Tem perigo. Chama aqui no passe. Nossa, que jogadaça do Jota pra confundir a marcação. O Arsenal vem bem nesse começo de partida. O nosso time vem meio esquisito. O Lee no primeiro pau ali, mano, é alguma coisa... Ele tinha que estar no contra-ataque. O Lee não tem altura pra ficar na área, cara. Lacroix. Gerhardt. Ok. Jogo Jota. A gente vai se fechando. O Jota bate em cima do pau. Torres. Ganha Bradley. Boa, 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 Bradley. Pra cima deles, Barrett. Toca pro Bivan. Seu irmão gêmeo. Toca. Errado. O time do Arsenal é uma equipe que gosta bastante de posse de bola, cara. Então é um time bem chato de enfrentar quando a gente tá atrás do marcador, né? Eles tocam bastante e o tempo vai passando. Quando a gente tá ganhando, beleza. Eles ficam enrolando. Mas quando eles estão ganhando, aí fica um pouco mais complicado. O Jota fez o drible ali. Boa defesa do Riz. O Arsenal bem melhor nesse momento, hein? Eles vêm numa sequência boa de jogos. Querem batalhar pelo G4. Pegar o FA Champions League. Likan in. Segura. Cruzou o Riz. Quase faz um gol contra. Manda pra escanteio. O time vai sentindo a maratona de jogos, provavelmente, né, cara? É uma sequência pesada de jogos. Então é natural o time sentir algumas dificuldades de vez em quando. Saca. E principalmente contra uma equipe forte como o Arsenal, né? Que fez uma temporada muito boa a partir de agora, né? Eles melhoraram bastante em relação ao começo. Musa. Boa, boa. Sai em velocidade. Sai tocando. É a opção do contra-ataque. Abra o jogo pro Bivan. Teve falta ali. O juizão fala. Segue o jogo porque tem jogada de ataque. O Cortez é rápido. A gente treinou ele. A gente sabe que o Cortez é monstro. Vai sair com o bolo e tudo. O Cortez quase arranca a canela dele. É, a gente treinou o Cortez, mano. A gente sabe das características dele. Ele é um zagueiro rápido. Tem velocidade. Boa, Bradley. Foi perfeito na roubada de bola. E perfeito na recuperação aqui, ó. Pra sair em velocidade. É o Cortez de novo. Mas agora o Bivan conseguiu acelerar muito mais rápido. Vem o Bivan. Vem o Lacroa junto. Vai fazer Bivan. Dessa vez não deu pro Cortez. Um a um. Bivan pega a bola pra buscar a virada. Boa, Bivan. Boa, pessoal. Tudo igual no marcador. Vale G4. Confronto diretaço contra o Arsenal. Bivan nele e sem chance pro Bransdale. Cruzou. Ah, meu Deus. Riz. Livre, leve e solto. Riz faz uma defesa antológica. Salva a nossa equipe. Deixa o Livinho ir pra frente. Porque ele não pode ficar na cabeçada. Calma. Segura. Boa, Gerrard. Ai, que azar, cara. Saca. Na entrada da área, o time se fecha. Como dá. Segura. Boa, Bradley. Boa, 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 time. O time foi se segurando. Ufa, Riz salvou demais agora, velho. Vem perigo. Chega junto, musa do verão. Roba bem a bola. Toca aqui. Segura, Gerrard. Vamos lá, Gerrard. Vamos lá. Tem aqui a opção do Takefusão. Takefusacubo. Vai afundar de perna esquerda. Foi muito forte. Eu falei, não, é a perna boa dele à esquerda. Continua indo. Acabei batendo com muita força, mas passa perto. Vamos lá. O time melhorou bastante, cara. O Arslan não começou dominando, mas o Exxon, depois de suportar um pouco da pressão, tomou o gol cedo. Conseguiu dar uma equilibrada. Olha o Takefusão. Olha o Takefusacubo. Gerrard. Sai da marcação aqui do Lacroix. Chama no drible. Toca pro Musa. Ai, o Odegaard evitou que a bola ia chegar nele. Senão o time ia ter a chance da finalização de fora da área. Vai Lee, vai Lee, vai Lee, droga. O Lee subiu. Agora o Lee pro Lee chegar ali e não consegue. Corre, Lee. Corre, Lee. Corre no saco. É que o saco é rápido, mano. É difícil chegar nele. Boa, Lee! Sensacional. Acabou que a gente entregou depois na sequência. Diogo Jota. Vem na marcação Lee. Vamos lá, Lee. Isso. Vai na tranquilidade, Lee. Você tem que ir com calma. A gente tá reacostumando. A gente tá acostumado com o Konek ali. Meu Deus, eu vi essa bola dentro do gol. Boa, Lee. Boa, Lee. Vai ganhando moral. Vai ganhando moral, sim. Vamos jogando. Vem velocidade do Hakimi. O lateral direito dele sobe pro ataque. Vem, Hakimi. Lee! Doutrinador de defesas. Boa, Lee. Foi muito bem. Pra recuperar a bola sem se afobar. E vem agora Takefusa Kubo. Lacroia rápido. Chama no drible. Chama no drible. Boa, Kubo. Coloca pro Garrett. Que jogada! Sensacional! Virada do Exxon contra o Arsenal. Vira o jogo graças a começar com o Lee recuperando. E uma jogada fantástica de Takefusa Kubo. Pra deixar o Garrett, o camisa 9, sozinho. Tranquilidade. De finesse, tira do Ransdale. 2x1. Vira o jogo. Cortez. Boa, Cortez! Boa, Cortez! Dá uma ajuda pra nossa equipe. Ai, Lacroia! Caraca, quase o Cortez. Pensa que tá jogando pela seleção uruguai e dá uma assistência pro Pérez, cara. Que pena que o Lacroia rápido conseguiu recuperar, mano. Que pena. Senão nosso time ia conseguir sair cara a cara com o goleiro. Tavares é o lateral. Chega junto o Struik. Marcação. Tranquilo. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Não! Struik e Bradley, na verdade. Foi bem recuperada essa bola. Struik coloca pro Bivan. A marcação do Dembélé é rápida. Mas o Bivan é mais. Vamos lá, Bivan. Chama pra dançar. Abre o jogo. Bolão. Coloca ali pro Pérez. Domina, Pérez. Dominou. Tranquilidade. Coloca ali pro ataque pro Cubo. O Cubo consegue recuperar mesmo assim. Dembélé pressiona, time. Pressiona o Arsenal. Segurou. Coloca pro Pérez. Vai fazer o Ransdale! Era a chance de matar o jogo. Vem cruzamento do Pérez na medida pro Struik. Manda pra fora. É outro escanteio. Vamos de jogar na ensaiada. Pérez colocou pro Paul Torres. Manda pra fora. Tiro de meta. Vamos lá, Cubo. Valorizar essa posse de bola. Isso, Takefusa. Vem com calma. Vem, tranquilidade. Dá pra enrolar um pouco aqui. E tocando com tranquilidade. Ah, esse passe tinha que ter ido pro Pérez, cara. Esse passe tinha que ter ido pro Pérez, mas o Arsenal não consegue sair jogando em velocidade. O Lee. Esquece a bola, mas quebra ele. Droga, 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 droga ali. Volta lá, volta lá. O Lee ainda tá se acostumando. Quebra esse lance. O Lee não tá mais ali. Vou ter que quebrar o Hakimi, cara. Hum, só que aí complicou. Só que aí complicou. Vem o Hakimi. Chega junto! Lee! Vai dar perna. Ah, mano. Ah, foi com a cabeça. Fala que pelo menos o Pénalti foi com a perna. Foi com a perna. Foi com a perna. Pénalti. Ele foi expulso, será, velho? Não, amarelo. Só trocar aqui por trocar. Ah, mano. Ah, cara. Que droga, cara. Que droga. Saca! Vai bater! Tem jogo ainda. Segura. Leva essa bola pro canto. Vem a nossa equipe. Defende muito bem. Vem o Pérez. Pra matar o jogo. Na verdade, não precisa nem matar o jogo. É só enrolar aqui pro tempo passar. Calma. Troca. Faz. Tem pedido. Perde. O gol tanto faz. Vamos! Ganhamos 2x1 no drama no final. Riz. Sensacional. Salva a lambança. E o time vence o Arsenal e abre 9 em relação a eles. Boa! Boa, pessoal. Agora a gente tá com quantos pontos em relação? 7 pontos em relação ao Brighton. O quinto colocado em um jogo a menos. Boa, pessoal. Dá pra gente chegar a 10 pontos de vantagem. Estamos a 2 dos líderes. Manchester City e Neucastle. Que estão numa batalha épica aí. Pra ver quem vai entregar o título um pro outro ou não. Tamo muito bem no campeonato, caras. Então podemos encostar nos líderes. É que tem dois times ali. É difícil de tirar essa diferença. Mas o importante é o quê? Distanciar do quinto colocado. Líderes. Líderes não. Terceiro colocado. O importante é ficar entre os 4 primeiros no momento, né? Boa! E o próximo jogo, Crystal Palace? Ah, é sempre tenso. E agora a fase do Riz. Tá muito boa. Devia estar lá. Uma fase excelente. Salvou a nossa equipe. Garantiu 3 pontos, mano. Na artilharia não tem ninguém do nosso time que é o artilheiro. Os melhores são o Kubo e o Garrett com 13 gols ambos, tá? Mas na assistência a gente tem Bivan e Pérez. São os líderes de assistências da Premier League. Muito bom, cara. Estamos vivos na FA Cup. Uma grande final contra o West Ham, né? Na semifinal contra o West Ham. Vai ser jogo único, tá? Semifinal é jogo único. Eu olhei aqui no calendário. Então dá pra gente sonhar com uma final contra a Lutoltown ou Manchester City, né? Quem sabe aí chegar nessa decisão e conseguir mais um título nessa temporada, tá? Estamos bem no G4. Estamos bem consolidados. Próximo aos líderes. É claro que é bem improvável a gente tirar 6 pontos do Manchester City e do Newcastle. Mas estamos próximos ali. Vamos batalhando pra distanciar cada vez mais do quinto colocado, que é o Brighton, tá? Gostei do episódio. Infelizmente a gente não ganhou do Overhampton, mas conseguimos os pontos ali bem épicos, né, pessoal? Bem épicos contra as outras equipes, tá? Muito obrigado a você que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Muito obrigado. Frase pra quem chegou até o final do vídeo. Riz é seleção. Mais uma vez, jogou demais e salvou. Ele já é o titular da seleção do País de Gales, mas Riz é seleção, obviamente, tá? Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Até mais e tchau. 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 Tchau.